Gabi Makoff, conhecida no TikTok pelo usuário arroba Gabi Makoff, é uma influente criadora de conteúdo brasileira que conquistou um impressionante número de seguidores e curtidas em suas redes sociais. Com mais de 2,2 milhões de seguidores e 34 milhões de curtidas, Gabi tornou-se uma figura amada e respeitada na plataforma, especialmente pelo seu conteúdo envolvente e autêntico. Nascido em Pernambuco, Gabi Makoff começou sua jornada nas redes sociais como muitos outros, compartilhando vídeos curtos e divertidos do seu cotidiano. No entanto, o que a destacou foi sua habilidade única de conectar-se com as pessoas, criando vídeos que não apenas entretém, mas também inspiram e motivam. Seu carisma, autenticidade e energia contagiante rapidamente atraíram uma base de fãs leal e em constante crescimento. Os vídeos de Gabi são variados, abrangendo desde desafios de dança e trendes populares até momentos do seu dia-a-dia e dicas de estilo de vida. Ela tem um talento especial para fazer com que cada vídeo pareça pessoal e íntimo, como se estivesse conversando diretamente com cada um de seus seguidores. Esse toque pessoal fez com que muitos se sentissem próximos a ela, formando uma comunidade vibrante e engajada.